A importância deste jogo é grande, importante porque a gente se classificou na última rodada, só que agora a gente vai garantir a primeira colocação. Então vamos jogar de novo como uma final. Que essas métricas não sejam só do ouvido para fora, né? Entrou no ouvido, saiu no outro. Que a gente venha conseguir colocar isso em prática e uma vem ajudar a outra para a gente fazer uma boa partida. A gente é capaz de escrever a nossa história. Nós podemos escrever a nossa história, só que para escrever a gente tem treinado muito. E vamos colocar em prática o que a gente treinou. Hoje a gente sai para a cidade do primeiro. Se precisar, no meio do primeiro tempo a gente troca, mas troca o que você tem com o teu máximo. Entregue o teu máximo, põe energia. Dando a gente, mesmo que ele conforme a gente tem treinado muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite! 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 E avisa. De novo, a importância deste jogo é grande. Importante porque a gente se classificou na última rodada, só que agora a gente vai garantir a primeira colocação. Então vamos jogar de novo como uma final. Segunda importância, quando eu tenho falado, a gente tem mandado recados para o mercado. E a maneira de jogar está mostrando isso. É um ferite de qualquer coisa do adversário que a gente vem enfrentar, que a gente venha a tentar bater isso, a gente vem sempre falando aí, a gente treina para coisas maiores e realmente a gente vem buscando isso em outras competições ano que vem e querendo ou não para o nosso individual também. Então que essas métricas não sejam só do ouvido para fora, entrou no ouvido, saiu no outro, que a gente venha conseguir colocar isso em prática e uma vem ajudar a outra para a gente fazer uma boa partida. Tchau! 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 A gente sai classificado em primeiro, a gente sai classificado em primeiro, a gente tá nisso. A gente trabalhou muito drible, a gente trabalhou muita coragem, coragem pra jogar. A bola é do Bahia, Bahia vai ter a bola, a hora que prender é nossa! Arrige, vai forte! Bota energia, bota energia, vai pra cima, trabalha. Aquecimento foi bom, a qualidade semanal do trabalho foi muito boa. A gente tá com a maior quantidade de atletas nesse espaço agora pra atrapalhar. Então tem atacante fora, tem meia, tem volante, tem lateral, tem moleia, tem tudo. Então entrega o teu máximo. Se precisar, no meio do primeiro tempo a gente troca, mas troca o que você tem com o teu máximo. Entrega o teu máximo, põe energia, não liga pra campo, não liga pra vitagem, não liga pro adversário. Aqui é só Bahia, mostra o teu poder, mostra porque você é Bahia, mostra porque você honra essa camisa. Faz valer a pena esse hall, todo dia aumenta carga, aumenta peso, mais velocidade, pé na bola, é vídeo. Pra tá pronto, nós estamos prontos, nós estamos prontos, só faz o teu melhor. Entra pra se divertir, faz o seu melhor. Entra pra fazer o seu melhor. Aquecimento foi muito forte, mantém nesse nível, nesse nível, a vibração não cai, não cai, unidas o tempo inteiro, falando o tempo inteiro e vibrando. Vibra muito, vibra muito, cada lance, vibra muito. Bora, bora, bora fechar. Você pode, não deixem de rotular, nunca deixem rotular, mas faz o teu melhor no treino. Vocês fizeram pra caramba duas semanas muito bem trabalhadas, agora é a hora de colocar em prática. Quem vai sofrer todo o seu desgaste, quem vai sofrer todo o seu cansaço, é o adversário. Entra lá e arrebenta Bahia pra cima. Alguém quer falar? Você falou que é pra gente jogar leve como a gente brinca Eu ouvi uma frase de uma vez Joguem como brinquem, mas brinquem com responsabilidade Joguem leve, vão pra cima, confio vocês Vai mesmo Bahia! Silva Bahia! Silva Bahia! Silva Bahia! Silva Bahia! Silva Bahia! Abertura 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 Música Fala Bahia, estou muito feliz em fazer o meu primeiro gol Quando eu vou para a área eu sempre procuro isso Primeiro gol da temporada, então é isso, muito feliz Vamos juntos Obrigada 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 Obrigada